Você falou que ia valer Não, não, não Vai, 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 vai Gravando, ó Pediram pra mim fazer uma composição aí Eu tenho uma V de rock muito boa, né? Da família aí E aí pediram pra fazer um rock Estou com uma melodia nova aqui Quero mandar pra vocês aí, galera do YouTube aí Vamo aproveitar pra falar de quem não tá presente Ele toca sanfone, tá faltando um dente O gaiteiro não veio, tomou no saco Ele puxa saco Abriu o fone, cantou, o dente não apareceu Ajuda eu, Zezé, que o universo fodeu Não sei se é cabelo de saco de subaco de anos O que o cabeça tem na cabeça enrolado Parece um tapete ou um campo sintético Será que é bombril? Alguma coisa elétrica Será que é bombril? É Renato tá rindo, vou pegar no seu pé Tem um metro e meio de nariz Tem um metro e meio de nariz o cara Formigão é feio Aí eu tô meio fraco pra dispara rima, cara Eu não arrependo então Acho que esse negócio de rock tá me atrapalhando Tô tomando uma pegadinha mais romântica, sabe? Ó O cara, o cara deu um carrinho Foi bom, não deu falta O pessoal vai, cara Chuchu Vai explodir, vai explodir Se montasse um boneco aqui no ônibus Com todos os defeitos que essa galera tem E o boneco mais horripilante Não sei mais lá o que é que tem Nariz grande, zóio grande E do cabelo grande E do cabelo grande Barrigo do Icambaio Não toma banho Que mais? Ai, isso é pro pai, senhor Isso é pro pai, velho